Está confirmada a participação de Bolsonaro no debate de um pool de emissoras, né, Bandeirantes, Folha de São Paulo, UOL, TV Cultura, domingo às nove da noite e também de Luiz Inácio Lula da Silva, os dois presidenciáveis que hoje lideram as pesquisas de intenção de voto frente a frente. E eu fiz aqui um levantamento a respeito de assuntos que devem ser abordados. Bolsonaro vai ter a oportunidade de fazer a primeira pergunta e pode escolher Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro pode falar a respeito da corrupção dos governos petistas, né, bilhões devolvidos para os cofres públicos por meio da operação Lava Jato. Lula sabia? Lula participou ou não? Pode ser um tema sem dúvida alguma. Bolsonaro pode perguntar para Lula a respeito do MST. No Jornal Nacional, Lula disse com todas as letras que o MST só invadia terra improdutiva, mas a internet e o jornalismo mostrou justamente o contrário. Por muitas vezes esse movimento mostrou esses problemas. Pode ter ali um confronto entre Bolsa Família e Auxílio Brasil. Qual foi melhor, né? Qual beneficiou mais pessoas? Quem recebeu mais? Na época do PT, o auxílio girava em torno entre R$ 80 e R$ 200. Com Bolsonaro, a situação é diferente. Hoje as pessoas recebem em torno de R$ 600. A pauta religiosa também pode ganhar destaque. Pastores e padres recentemente foram criticados por Luiz Inácio Lula da Silva. E o agronegócio também, evidentemente, Lula chamou muitas pessoas do agronegócio de direitistas e fascistas. Por outro lado, Lula pode falar a respeito da pandemia, pode entrar na questão do mapa da fome, que é totalmente questionável. A pesquisa revela que 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Por outro lado, há no Brasil hoje cerca de 10% de desempregados, que daria numa conta rápida, simples, conta de padaria mesmo, cerca de 25 milhões de pessoas. E se 20 milhões recebe o auxílio Brasil, como que 33 milhões de pessoas passariam fome? Um grande questionamento. Outro assunto seria o desarmamento. Esses são os principais assuntos. Eu gostaria da sua opinião. Quem vai vencer o debate? Lula ou Bolsonaro?